Bom dia, meu povo! Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril. Eu tô aqui desde umas oito e pouquinho fazendo a edição do vídeo. E ontem eu fui pro ateliê, mas não deu muito certo não, que ontem choveu o dia todo. Então, eu fico com muita dor. Tempo esfria, aumenta a dor. Mas eu preciso ir hoje pra lá, e eu vou agora de manhã. Então, eu só vou ficar aqui até umas nove e quarenta, mais uns vinte minutinhos. E depois eu vou lá pro ateliê, porque eu preciso adiantar. Tem o topo pra manhã, tem adesivo, tem as caixinhas do chá de bebê. E eu ainda tenho que organizar um kit do bebê, né? Caderneta de vacina, livro do bebê, livro do gestante, essas coisas tudinho. Eu tenho que agilizar. E é isso, eu vou terminar aqui de editar e vou já lá pra o ateliê. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. chuva é o fim pra mim. Então, eu tô aqui fazendo esse topo do aviador e tem esse topo daqui, que a moça quer assim, sendo que sem as máscaras. Sem essa máscara, sem essa máscara e sem essa máscara, ou seja, um topo de flores e sem esse número 4. Então, é isso. Deixa eu ir terminando aqui, porque hoje, com certeza, depois que eu terminar esses topos, eu vou pro meu quarto, deitar na minha cama e vou fazer tudo que tem de digital pra fazer. Terminar o miolo de agenda, terminar os meus desenhos, minhas artes, pra capas de caderno e coleção que eu tô fazendo, os bloquinhos, e vou ficar lá por conta da chuva. Eu tô com muita dor, eu não consegui dormir direito, não vou nem mostrar minha cara, porque tá só derrota. Então, é isso. Deixa eu terminar aqui, eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti